Duvido apostar agora um trava-língua comigo. Ih, papai. E aí vai apostar. Eu sou campeão. Trava-língua. É. Um ninho de amafagafinhos, tem sete amafagafinhos. Com um bom amafagafigador, se você... Ih, rapaz. Ganhei, papai. Isso é bom, hein, cara? Mas vamos lá, vai você agora, eu quero ver. Valeu? É. Ok, então me responda. Wattenson de U. Oi? Wattenson de U. Oi? Wattenson de U. Porra, inglês eu não sei, não, velho. Pô, aí você me pegou, cara. Pô, aí inglês? 3 a 0. E se levasse aqui, você usava skis? Oi? E se levasse aqui, você usava skis? Porra, alemão, muito menos, velho. Ah! Uai, você tá pegando pesado, velho. É, não. Aftard, eu dou. Quê? Aftard, eu dou. Russo? Porra, aí você tá... Aí você tá demais do meu lado, né?